Então é isso daí pessoal, Feira dos Bodes de Campina Grande, chegando aí nessa quarta-feira, 29 de março de 2023, aqui a gente vai dar aquela pequena volta pro dentro pra tá mostrando a você que o negócio aqui é bom, viu? O negócio aqui é bom, tem muitos carneiros, bode e no preço, aqui é pra vender no preço, né meu irmão? Bom dia, bom dia! Aí esse carneiro aí, esse dope aí, a galera que tá assistindo carneiro, é bonito, né? Carneiro aí bonito, pedindo quanto nele? É seiscentos Seiscentos reais, a gente viu que deu queda aí nos animais em geral, foi? Só seiscentos reais, mas é pra cá de ter aquele chorinho, tem aquela conversinha, tem sim, viu? Valeu meu irmão, aquele abração, viu? Pode tá mostrando aí meu parceiro os teus? Vamos lá, né? Uns bode bom aí, a galera que vem trazendo aí, ó Meu irmão, esses são inteiros os dois, né? São inteiros, né? A quantaria tá? A quanta um pelo outro, mas ó A trezentos reais, então a trezentos reais aqui, ó Só a trezentos reais com conversa, né? Com conversa, tem conversa, valeu meu irmão! Vou perguntar aqui, os bodinhos aqui, bom dia meu parceiro A galera quer comprar uns bode bonzinho, pequenininho, não vai gastar muito, mas vai levar uns bode bons Vai levar uns bode bons, ó, tem quatro aí, três bode e um E uma borrega, né? E caso o pessoal não tão assistindo e quer ver o preço Quanto é os quatro aí? Os quatro aí eu vou na rede setecentos e cinquenta Setecentos e cinquenta, ou seja, a menos de duzentos A menos de duzentos, né? Valeu meu parceiro! Viu como é que é o negócio aqui, viu? É desse jeito aí, então vamos embora, Paulo Vamos continuar, mostra mesmo Mostra mesmo pra galera ver como é que funciona É bom dia meu irmão! Os carneiros bons aí, né? Pra vender no preço Vender no preço aí, a quanto é que tá pedindo esse daqui? Quinhentos Quinhentos reais Os outros dois são a quinhentos, mas menos uma coisinha Menos uma coisinha, né? Mas cai... A quatrocentos, deu uma queda também em preço de carneiro, não foi? Quatrocentos reais, tudo aqui é mistício de dope Mistício de dope pra você tá levando aí, né? Valeu meu irmão, obrigado, viu? Girando mais um pouquinho O Dojival, aquele abração, e a menininha ficou boa lá Ficou boa, né? Foi a pressão que baixou, né? O Dojival tava lá em um buzeiro sábado, a menininha passou mal Ele botou dentro do carro, levou, deixou os... Deixou os bode pra lá e levou, é, levou a menininha Aí, viu, vai aí pra você ver os bode bons Ele já vai botar preço aí, ó Esse é bom Bom, é puro, viu? Você encontra aqui, meu irmão, é um casal Ah, você encomendou e vai levando daqui, né? É, dois bode bons, chama atenção, né? Como que botar, se adapta em qualquer lugar Leiteiro, os bode crescem muito Muita carne, meu irmão Galera que tá assistindo em casa Mas dá pra comprar um casal desse mais ou menos quanto? 800, 900 800, 900, né? Na média, né? Dependendo aí de quem for comprar ou vender Agora aí, pô, é puro, viu? Você vai levar pra botar aí no cercadinho É, tá no cercadinho Irmão, aquele abração, viu? Então aí, pessoal, feira do bode de Campinagano Você vai encontrar desse jeito aí Rapaz, seu Manuel O pessoal vai ficar bravo com você Esse aqui foi o que eu levou Esse e aquele ali, ó Dois de mal Dois de mal Aí o pessoal vai ficar bravo com ele Ah, foi, foi, foi Tá amarelo, tá? Eu levei pra casa aqui Eu levei pra casa Ah, levou Eu levei pra casa aqui Eu levei pra casa aqui Aquela ali de chapéu Esse aí Ah, levou Seu Manuel, bom dia Sempre com aquela animação, seu Manuel, né? Animação Só tá com carneiro hoje? É, mas meu menino tá rico Ah, seu menino tá rico muito Quanto é que é essa ovelha aí, seu Manuel? Quatrocento Quatrocento Seu dois de mal, botou o quanto já? Não, isso aqui não Isso aí não é pra mim Valeu, seu Manuel Marqueiro abração É, bacanação Continuando mais um pouquinho, né? Por aqui a gente Mostrando mesmo aí O rapaz aqui Pode tá mostrando aí, meu parceiro Aí, aqueles bodinhos aí A galera que se interessa Não vai gastar muito Não vai pagar muito caro Mas vai levar uns bodinhos bons aí O que botar já come, já? Não tem raça definida não, né? Meu irmão, tem quanto aí? Sete, né? Quanto é os sete? Setecento Setecento e cinquenta Ou seja, mais ou menos cem reais E se botar preço, vende Se botar preço, vende, viu? E ainda tem aquela conversa Tem sim, viu? Tem sim Então aí, valeu, meu irmão Aquele abração É isso daí, pessoal Ainda continuando mais um pouquinho E aí, meu parceirão Pode tá mostrando aí Aí, o rapaz aqui com os bodos bons, né? Os bodos bons Tudo capado Capado aí? Tudo capado A galera aqui quer comprar um rebanho bom De bodos capados Dá conta mais ou menos aí Um pelo outro Duzentos e vinte Só a duzentos e vinte aí E os carneiros? A quatrocento reais Só a quatrocento, viu? Valeu, meu irmão Obrigado aí, viu? Girando mais um pouquinho A gente vai tá mostrando aqui a vocês Bom dia, meu irmão É uma cabra É um bode, né? Inteiro A quatrocentos e cinquenta Só quatrocentos e cinquenta aqui, ó Valeu, meu irmão Aquele abração, viu? A galera sempre trazendo aí Aquela boa quantidade Só quatrocentos e cinquenta Vamos tá girando mais um pouquinho Aí na nossa frente, viu? Ó na nossa frente aí, ó Dois gigantes aí Agora apesar que a gente acha que Ele deveria tá na outra feira Porque ele tá vendendo boi na feira de bode, né? Boi na feira de bode Olha o tamanho do gigante aí Olha o tamanho do gigante aí, ó Você que entende de bode Dá quantos quilos aí os dois? Cinquenta e cinco quilos Cinquenta e cinco quilos Os dois Os dois De carro, né? De carro, né? É, rapaz Girando aí pra você ver, viu? Os bode bons Tá pedindo quantas? Mil e trezentos aqui nos dois, viu? Mil e trezentos aqui nos dois, ó Aí, pessoal Viu como é que é, viu? Girando mais um pouquinho Mostrando aí, hein? Aqui fica os curral, né? Os curral você vai encontrar Que era grande em quantidade Bom dia, Elson Bom dia, meu irmão Tá com essas cabra e com os curral, né? Aí, você quer comprar uns carnês Bom, tem que procurar aqui o Ael Você só traz assim pra vender no preço, né? É, Elson A partir de quanto, ó, valeu? Trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta, né? Ah, trezentos e cinquenta aí, ó E essas cabra? Que raça é? Ah, Elson Que raça só danada, né? Quanto é as três? Seiscent Seiscentas e três Só duzentos, viu? Só duzentos Valeu, Elson Obrigado aí, meu irmão Tu não deixa o contato, não, né? Só na feira, viu? Da fazenda aonde? Carnaúba Carnaúba E a galera vem dar aquela olhadinha Tudo bem? Bom dia a vocês Aí tá certo, viu? Aí, pessoal Valeu, meu irmão Mochotó aí, você sabe Que é uma raça especial, viu? O que botar, come Se adapta em qualquer lugar Cresce muito Senhor Zanil Ele possui experiência Tem quantos meses aí Mais ou menos? De cinco meses De cinco meses Já tá bom pra bater, né? Conhece essa raça aí? Mesmo Conhece aí Nasceu dentro do borde Nasceu dentro do borde, né? Senhor Zanil Agora a galera que vem buscar aí Que quer vir na próxima semana Tem na... Qual semana vai ter mais? Rapaz, não é fácil não Não é fácil não, né? Vai tentar ver se eu não tem Mas nós tenta, né? Ah, quantos seus olharam Um pelo outro aí? A 170 A 170 Tem quanto? Tem uns... Dezessete aí A 170 aí Dezessete Borde Misturadão Macho e fêmea, né? Macho e fêmea aí Mochotó, viu? Só a 170 Galera, vem buscar mesmo, hein? Então valeu, meu irmão Seu Zanil Naquele abração Você deixa... Você deixa o contato? Deixa o telefone não, né? Não Só aqui na feira mesmo Só aqui na feira Seu Zanil Naquele abração Então vem por aí que tem, pessoal Vem por aí que tem E aí, meu irmão? É, rapaz Flamenguista Enfim, o Flamengo Tá se ajeitando, né? Tá se ajeitando, né? É o dos bode É um acaba e um carneirinho Um acaba e um carneirinho, né? Quanto é os dois aí, meu irmão? Quinhentos Quinhentos aí Quinhentos Tem preço E ainda tem preço de vender Bom dia, meu irmão É, rapaz É isso daí, rapaz Aquele abraço Rapaz, e você que se interessa Comprar umas cabas boas, viu? Tem que procurar o Nininho O Nininho só traz assim, ó É, dez e boas As duas estão paridas Estão paridas Uma com um e outra com dois E outra com dois Doiscentos e cinquenta paridas A outra Seiscentos Quinhentos e cinquenta Aí, quinhentos e cinquenta Que tá com um bode E a que tá com dois bodes Seiscentos e cinquenta, viu? Viu como é que o Nininho tem preço, viu? Essa daqui tá mochuda Essa tá mojadona Nininho, essa daqui Pedindo conta Eu tô com as quinhentas nela Quinhentas nela Solteira, né? Solteira, mojadona Solteira, mojadona Já tá mochuda Você leva uma cabra Daqui a dormir Vai ter três Três bodinhos aí, viu? Três gabritos bons Três gabritos bons É Valeu, Nininho Tu deixa contato não, né? Pode deixar aí, Nininho Paraíba, é, Nininho Valeu, Nininho Valeu, Nininho Aquele abraço, viu? E aí, pessoal Luciano, essa é Santinês Santinês Burra Tá mochudona Aí, já parindo aí, ó Eu tava nos aproximando Porque se você se interessa aí Em comprar qualidade Procura aqui o Luciano Que só traz assim A turma que tá vindo de casa Por quanto levaria essa ovelha? Novecent Por novecentos reais Burra Buxudona Já parindo por novecentos reais, viu? Novinha, novinha Novinha, novinha Segunda cria Luciano trazendo pra vender Primeira E aí, meu irmão? Você conta os três? Sete cento Sete cento, né? Ou seja Mais ou menos duzentos E alguma coisinha Duzentos e trinta E alguma coisinha, né? É, rapaz Deu uma quedinha, não deu? Deu Valeu, meu irmão Obrigado aí, viu? E aí, pessoal Pra galerinha que se interessa Comprar uns bodinhos, né? Aí, bem bonitinho os dois, né? Já se alimentam já? Vou ter que dar um leitinho Já come, né? Já come Esse daqui Acho que são mistição os dois, né? Meu irmão Macho, como é que é? Fêmea Os dois machos Dô um machinho aí, ó Dô um machinho Pra você tá levando Acho que são mistição aí Tem um cheirinho de sane, né? Tem? É sane Esse daí, né? Meu irmão Quanto seria esses dois? Quanto? Duzentos e cinquenta Aqui os dois Mais pra você chegar E tá levando aí E botar aquele precinho, né? Só duzentos e cinquenta aí, hein? Como é que é, meu irmão? Isso aqui é tarado É porque ele tá quinto É que ele tá vergonhoso Tá vergonhoso É inteiro É bom é aí, né? Tudo inteiro Tá vendo ele gênero É trezentos e cinquenta aí A trezentos e cinquenta aqui, ó Só a trezentos reais, viu? Só que é duzentos e cinquenta É, rapaz Valeu, meu irmão Aquele abração, viu? Então é isso daí, pessoal Queremos agradecer A toda a galera aí Que vão chegando A galera que estão nos assistindo Pessoal que vão chegando por aí Aquele abração, viu? É o Paulo do canal Não fique parado Tamo junto Chegou por aí Aproveita, curta E se inscreve Pra gente ir se bora, viu? Valeu, pessoal Tamo junto